Tá ok? 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 A com o pé do PT E dessa corja vagabunda de artistas Essa mamada vai acabar O bozo é um mito fora, fora comunista A com o pé do PT E dessa corja vagabunda de esquerdistas Vamos acabar com isso daí O bozo é um mito fora, fora comunista Nossa bandeira jamais será vermelha Quem garantiu foi Jesus na goiabeira Chegou a hora da nossa oração Partiu a igreja com a arma na mão Bandido bom é bandido morto Sou cidadão de bem porque eu sou cristão A com o pé do PT E dessa corja vagabunda de artistas Essa mamada vai acabar O bozo é um mito fora, fora comunista A com o pé do PT E dessa corja vagabunda de esquerdistas Vamos acabar com isso daí O bozo é um mito fora, fora comunista Melhor já ir Melhor já ir, tem que fazer Vou acabar com a lei Ruanê Traz a Darares, traz o corão Que traz o filho pra marcar o pepão Prepara o suco de laranja pro Queiroz Que traz um dinheirinho para todos nós A com o pé do PT A com o pé do PT E dessa corja vagabunda de artistas Essa camada vai acabar O bozo é um mito fora, fora comunista Nossa bandeira jamais será vermelha Quem garantiu foi Jesus na goiabeira Chegou a hora da nossa oração Partiu a igreja com a arma na mão Bandido bom, é bandido morto Sou cidadão de bem porque eu sou cristão A com o pé do PT E dessa corja vagabunda de artistas Essa mamada vai acabar O bozo é um mito fora, fora comunista A com o pé do PT E dessa corja vagabunda de esquerdistas Vamos acabar com isso daí A com o pé do PT Fora, fora, fora comunista Melhor já ir Preparando o que fazer Vamos acabar com a lei Rouanet Traz a Damares Traz o Morão Que traz o filho pra mamar o tetão Prepara o suco de laranja pro Queiroz Que traz um dinheirinho para todos nós Tá ok, tá ok Aê, tá ok Tá ok É isso aí Ô bozo, sai fora meu É isso aí